Gente, olha, operação de combate ao tráfico de drogas em Itabaiana, região agrécia do estado. Foram apreendidos drogas, arma, celulares e a polícia informa que um homem, um suspeito, morreu em confronto. Douglas Magalhães, na cena. O departamento de narcóticos da delegacia regional de Itabaiana, juntamente com o Getan e a força tática do 3º batalhão, realizaram uma grande operação na manhã desta terça-feira. O foco, dois traficantes envolvidos também com homicídios na região, a Grécia de Sergipe. Na primeira investida, houve uma intensa troca de tiros entre os policiais e um traficante cuja identidade não foi revelada para a imprensa. O traficante saiu ferido, foi levado para o hospital e evoluiu a óbito. A polícia, na segunda investida, não deu sorte. O traficante, conhecido como Raoni, já vinha sendo procurado há muito tempo, conseguiu fugir. Mas no local onde estava o Raoni, a polícia prendeu armas e drogas. Ele continua sendo procurado pela polícia. Raoni, este homem, aí dá foto, que segundo a polícia, é responsável por diversos homicídios e também pela distribuição de drogas na região, a Grécia de Sergipe. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.